Calma, Jair Lima Olha a parte aí, de novo, fazendo seu caô Desse balanço sua vida se repassou Segura a onda aí, que não vai deixar cair São 20 anos e a fumaça vai subir E olha a parte aí, de novo, fazendo seu caô Desse balanço sua vida se repassou Segura a onda aí, que não vai deixar cair São 20 anos e a fumaça vai subir Deixa a cozinha, deixa a cozinha Eu entro na vida, feliz na vida porque sou a parte, amor São 20 anos e a fumaça vai subir Desse balanço sua vida se repassou Segura a onda aí, que não vai deixar cair São 20 anos e a fumaça vai subir E olha a parte aí, de novo, fazendo seu caô Desse balanço sua vida se repassou Segura a onda aí, que não vai deixar cair Só 20 anos e a fumaça vai subir Só 20 anos e a fumaça vai subir E olha a parte aí, que não vai deixar cair E olha a parte aí, de novo, fazendo seu caô Desse balanço sua vida se repassou Segura a onda aí, que não vai deixar cair Então, gente, tirando de a fumaça vai subir Domingo de cada volta, o Lido